Deixa que eu mostre pra você o meu sentimento de amor, o meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão, não aguento mais discussão, não aguento mais discussão, a gente já brigou demais por besteiras. E tudo que essa gente quer, é ver a gente separar, mas você é minha mulher. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor. Deixa que eu mostre pra você o meu sentimento de amor, o meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão, não aguento mais discussão, não aguento mais discussão, a gente já brigou demais por besteiras. E tudo que essa gente quer, é ver a gente separar, mas você é minha mulher. Eu te amo, meu amor. 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 Eu te amo, meu amor.